Fala meus caras, seguintes eu sou o André, se eu sou mais um vídeo pro canal, galera Hoje vou gravar um vídeo de, cara, bem diferente Toda vez que a gente ganha um jogador bom aí A gente traz aqui um vídeo jogando com ele e vendo se ele é bom No último vídeo, no último baú que eu fiz, eu tirei o Manuel Noia É... cara, é uma posição aí que é bem difícil de testar Porque o cara vai ter que... é... O time adversário vai ter que chutar muito no gol pra ver se... Pra realmente testar o goleiro Fazendo o que a gente sempre faz em todos os jogadores bons Então vamos testar ele aí Vamos jogar uma partida e ver se a gente não toma gol Que é algo bem comum que tá acontecendo aí Nas últimas partidas online eu tô levando bastante gol Vamos jogar uma partida aí com o Noia e ver se a gente não toma gol É... fala nos comentários qual o goleiro bola preta que vocês mais gostam O Noia, DG, Abufon Fala nos comentários aí qual o goleiro que vocês mais gostam Não vou falar minha opinião nesse vídeo agora Mas no próximo vídeo eu falo a minha opinião sobre qual goleiro eu acho melhor O que eu mais gosto Então, lembrando que o Manuel Noia tá no nível 30 Olha as habilidades dele As habilidades dele são bem legais Se o cara tivesse no nível 35, 40, velho Era um monstro Ele já é um monstro Se tivesse no nível 40, velho Pegava tudo Tá aí com habilidade goleiro 98 Defesa 97 Chutão 98 Reflexo 97 Cobertura 96 Então, vamos pra uma partida online e vamos tentar vencer Atualizando os dados Eu tô com apenas 415 de pontuação online Esse mês eu não tô botando muito pra subir de pontuação Subir o ranking Mas tô com uma pontuação bem legal aí Uma pontuação que talvez vou se manter estável aí Então, vamos nessa Vamos ver aqui o time do nosso adversário Vamos ver Caramba, o time do cara é monstro, velho Que isso Olha esse meio campo O cara joga com dois volantes Vamos nessa Caramba, veio todo mundo cansado, velho Que isso Vamos colocar aqui Aqui Colocar o Cadê o Robin? Robin aqui Ah, vamos mexer lá Quando chegar lá dentro do jogo Vamos mexer aqui Caramba, veio todo mundo cansado Alguns zagueiros, né? Vamos colocar um zagueiro aqui na lateral Porque, velho Olha como o time veio Todo cansado Cadê o Robin? Colocar o Robin aqui Cadê o Neymar? O Neymar também tá descansado Então ele vai entrar Aqui Vamos colocar a ponta, né? Porque jogar de segundo atacante não dá Pelo menos com esses caras aqui, não Caramba, velho Tive que substituir meu time titular quase todo Que isso Vamos lá Pogba Cara, espero que a gente ganhe essa partida, hein? Boa noite Verratti Sérgio Ramos Cara, uma das coisas que eu mais gosto no Neuer É a reposição de bola dele Velho, é muito boa a reposição de bola Leonel Messi Cristiano Ronaldo Colocando pra Neymar Vamos lá Vamos lá, Cristiano Ronaldo Só chega e chutar Chegou e ir pra fora Que isso, Cristiano Ronaldo É Leonel Messi Vamos lá, Neymar Boa Bolinha E de cobertura Gol, garoto Golaço Lurrivei Não achou nada Só deixa o vento Boa, garoto Boa Ah Vamos colocar Boa Olha Isso, velho Isso que eu chamo Excepcional Olha isso Velho Essa reposição de bola do Do Neuer, velho É muito boa Vamos lá Marcar aqui o Neymar Que é sempre muito difícil Ele sempre faz isso Velho Marcar o Neymar é chato pra caramba Boa Defesaça Vamos lá Colocar aqui com o Neuer lá pra frente, velho E é o Neuer contra o Cristiano Ronaldo de 100 Lembrando que o Cristiano Ronaldo dele, velho É muito apelão 100 de overall Nível máximo Ah não O que eu fiz O que foi que eu fiz Ah Essa daí não tinha pra ninguém O que foi que eu fiz Ah Esse daí foi muito burrice Verratti Noia Alabar Leonel Messi Alabar de novo Cristiano Ronaldo Colocando pra Robin Robin passa ali na ponta Será que vai pegar? Conseguiu pegar Boa garota É só cruzar Cruzar Pogba Louris Velho O que o Louris fez Impressionante Vamos lá Marcar o Cristiano Ronaldo agora E acaba o primeiro tempo Um a um É um bom jogo aí Mas É Levemos um gol aí Bem Horrível O zagueiro Tocou muito mal aí Mas Vamos pra segunda etapa Vamos tentar fazer gol Vamos lá Quem é que tira? Quem é que tira? Vem aqui É que tira Boa Alabar Ai Não Ah Zaga Que isso O cara joga bem Mas eu dei dois gols dado Foi dois gols dado Robin Ah Impedido Boa Noia Pogba Robin Vamos lá Passa Robin Que isso Velho Tu é ponta O Robin Fica recuando Velho Alabar Pogba Vai Robin Passa 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 Vamos lá Noia Vamos lá Noia Boa Pogba Leonel Messi Colocar Aqui pra Robin Vamos lá Robin Passa Vamos lá Pogba Essa é tua Essa é tua Só chegar Só chegar E chutar Gol Garoto Pogba É Caramba Velho Jogar com Robin É muito complicado É muito É muito Diferente De jogar Com Robin Jogar Com O Messi É muito Diferente Vamos lá Marcar O Alck Ah Marcar Esse Cristiano Ronaldo É muito Apelão Velho Boa Noia Cristiano Ronaldo Ele é muito Chato Velho Também Nível Máximo Vamos lá Cristiano Ronaldo Passou Na frente Ah O cara Chegou Com Lo Cara Vamos confiar No Leonel Messi Vamos confiar Aqui Vamos confiar Que ele passa E passou Vamos lá Será que É Lateral De novo Boa Garota Vamos lá Robin Boa Passou Escanteio Agora Escanteio Né Garota Escanteio No último minuto Cara É a chance De a gente fazer Aquele golzinho De cabeça No último No acréscimo Então vamos lá Sérgio Ramos De cabeça E o gol Os garas Salva Velho Que isso O zagueiro Salva em cima Da linha Velho Cara Esse jogo Foi demais Demais Fiquei com mais Posse de bola Mas o tanto De chute Do adversário Foi o mesmo Tanto de chute Que eu dei Cara Demais Deu pra perceber Que o Noia Não teve culpa Em nenhum Dos dois gols Que eu levei Cara Foi tudo culpa Minha Eu dei mole Com a defesa Ele joga muito bem Ele sai muito bem E a reposição De bola dele Velho É sensacional Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E Fui